Boa noite, professor. Salve, Bruno. Tudo bem? Professor, há mais de 30 anos, quando o senhor fundou o Núcleo de Estudos da Violência da USP, entre tantas coisas que o senhor fez na carreira, junto com o professor Sérgio Adorno e a professora Nancy Cardia, era uma fase de constituinte, se discutia, e até com certo otimismo, formas de aprimorar a democracia. Eu acho que tinha uma certa expectativa, inclusive, que viveríamos um processo civilizatório, que as instituições iriam se controlar, a corrigidoria, ouvidoria, o Ministério Público controlando as polícias. E a gente vê hoje, mais de 30 anos depois, justamente um retrocesso inacreditável, mais de 6 mil pessoas mortas pela polícia, os militares sendo eleitos para governar o país, e 57 milhões de pessoas votando em uma pessoa que fazia apologia à tortura, defendia grupos de extermínio. A minha pergunta é para o cientista político, o que deu errado? Por que 57 milhões de pessoas votaram contra os direitos humanos? O que aconteceu para que as pessoas apoiassem esse projeto? O senhor já refletiu a respeito? Como é que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu vou fazer uma coisa que eu tinha dito a ver, que eu ia fazer. Eu queria só fazer uma homenagem ao embaixador José Augusto Lindgren Alves, que nos deixou nesses dias. Foi um grande lutador de direitos humanos. No Itamaraty, assumir direitos humanos não ajuda muito a carreira, mas o Lindgren teve a coragem de, até o final, ser um diplomata dos direitos humanos. Então, eu queria lembrá-lo aqui. Bruno, a questão é o seguinte, nós não prevíamos o que ia acontecer. A minha impressão é que, depois da transição, da consolidação da democracia, nós íamos avançando. Mas, na verdade, essas posições extremistas, extremas direitas, já estavam presentes e nós subestimamos, subestimamos. É claro que a eleição de um presidente de extrema-direita foi resultado de excepcionalidades que ocorreram no campo jurídico, que permitiram os horrores que agora as pessoas revisitam em termos da não presunção de inocência, do direito a um julgamento imparcial. Então, em várias frentes, houve acontecimentos inesperados que apontaram para a eleição desse governo. Sem querer ser pedante, em 1967, o Theodor Adorno, um filósofo importante, foi convidado pelos estudantes em Viena para discutir a emergência do extremismo de direito, do novo extremismo de direito, em 1967. E a conclusão que ele chegou, e que eu, às vezes, gosto de aplicar ao Brasil, a palavra é um pouco bárbara, mas é a questão de uma incompletude da democracia. A democracia, a consolidação da democracia deixou muito a desejar em vários tópicos. Eu não vou discutir cada um deles, mas basicamente a questão da violência. Você sabe, todos aqui sabem muito bem quem é o alvo da violência, como se exerce a violência, a letalidade policial, as forças de ocupação da PM nas periferias das grandes cidades, a tortura que continua no sistema penitenciário. A violência não foi resolvida, a questão do racismo não foi resolvida, apesar, só houve progresso em termos das cotas, até no mecanismo de bolsas para candidatos ao Itamaraty, porque só tinha branco, até o presidente Fernando Henrique só tinha branco. E foi graças a um programa de bolsas que hoje nós temos até alguns embaixadores e embaixadores negros, o que é absolutamente fantástico. E o outro é a questão da concentração de renda e da desigualdade. Quer dizer, nós avançamos, eu acho que todos os governos avançaram no que puderam, e também pela força da sociedade civil, em relação à realização dos direitos humanos. Agora, eu acho que em termos da democracia, ficou uma democracia incompleta. E eu acho que o Adorno dizia que esse novo extrema-direita é a cicatriz da democracia incompleta. Eu iria nessa direção. Eu acho que os transitólogos insistiram demais, você sabe, na questão das instituições, mas não se envolveram tanto como poucos deles, o Guilherme O'Donnell e o Steppen, que trabalharam na disfunção, do mau funcionamento das instituições da democracia. Então, eu acho que nós devíamos ter previsto. Mas erramos e estamos agora aprendendo de como lidar com um governo de extrema-direita, como nunca houve desde o final da ditadura.